Eu gostaria de voltar ao tema do nosso curso de pós-graduação em pesquisa clínica e médico a FERS. O nosso programa é extremamente abrangente para o treinamento desses profissionais, que inclui áreas de epidemiologia, bioestatística, conhecimentos de negociação e administração em estudos clínicos, a avaliação de material científico e, o mais importante, é o conhecimento de obtenção de conhecimentos sobre os líderes de opinião no mercado. Esperamos que todos possam aproveitar o curso que se inicia agora em 2019. As inscrições já estão abertas no site da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto